Aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo vai dar dicas sobre cavalos que quando galopam tendem a se animar um pouquinho e a corcoviar ou disparar. E eu, quando a gente foi, a gente chama de pautar esse vídeo aqui, pensar sobre ele, eu quis fazer ele um pouquinho mais longo, mas acho que vale a pena, para a gente falar que o cavalo que pula e que dispara e tal, muitas vezes ele tem o vício, tem o hábito de fazer isso, muitas vezes ele tem algum ponto de dor, alguma coisa que possa estar incomodando. Então é importante você ficar atento, principalmente nessa questão veterinária, se tem uma dor no dorso, um assado de barrigueira, alguma coisa assim. O cavalo que é bem equitado, o cavalo que tem qualidade de equitação, de montabilidade, ele é um cavalo que consegue se controlar a passo, a trote e a galope, na mesma velocidade e, de verdade, sem muita ação da mão, quer dizer, a não ser para pilotar a direção, sem muita necessidade do cavaleiro ficar pendurado aqui na rédea, querendo que ele diminua a velocidade ou não deixando. Aqueles cavalos que você bambeia a rédea e ele vai embora, isso aí é errado. Então eu gosto muito de falar de aquecimento. Eu vejo que as pessoas não se ligam, não se preocupam muito em aquecer os seus cavalos. Eu vou começar a andar um pouquinho, porque daí, enquanto eu falo, eu já vou aquecendo o bolero aqui. O aquecimento é uma fase importante do trabalho, seja na sessão de trabalho de pista, como nós estamos aqui, seja mesmo para o seu cavalo de cavalgada. Na cavalgada, o que eu vejo muitas vezes, as pessoas montam e já saem marchando, já saem querendo ir rápido. E não dão tempo desse cavalo se aquecer, tanto na parte física, mas talvez, para o assunto que nós estamos aqui, principalmente a parte mental. Mas como que aquece o mental de um cavalo? Do mesmo jeito que você se aquece no seu mental, meio que sem perceber. Você acorda de manhã e naqueles dias que você acorda atrasado, você já se veste sem escolher a roupa direito, não toma café, eu tomo um café engolindo, monta no carro, sai correndo, tenta ir costurar o trânsito, chega no seu trabalho, escritório, escola, que seja, a hora que você senta na cadeira que você faz, nem acredito que eu consegui. Toda essa loucura com você, ela é, vamos dizer, dominada por você na hora que você senta e fala pronto, agora eu preciso baixar minha energia, me concentrar, me acalmar, voltar minha respiração e tal. Mas no cavalo, quando isso acontece com o cavalo, é difícil do cavalo voltar essa energia e ficar tranquilinho de novo. O cavalo, ele sobe a energia e daí para ele baixar não é muito fácil, especialmente se isso é um hábito, se isso é corriqueiro na vida dele. Monta e sai correndo, ele fala, então tá bom, é para montar e para sair correndo. Mas aí não queira que o seu cavalo seja um cavalo calminho, né? Então isso que eu estou fazendo aqui com o Bolera agora, é o aquecimento físico e também o aquecimento mental. Eu estou aqui cuidando mais de direção só, então eu estou pilotando ele para cá, né? Aí eu estou pilotando agora, vou virar ele para cá um pouquinho, enfim, mais de direção do que de velocidade. Eu não quero precisar controlar a velocidade. E se eu estou num lugar que nesse daqui, que é cercado, que é controlado, eu meio que deixo ele embora para qualquer lado. Eu não tenho muito problema em ele escolher o caminho num primeiro momento. Eu fico mais, eu chamo de passageiro, né? Depois de um tempinho, eu posso começar a pilotar ele, como eu fiz ali, nas direções de para onde eu quero que ele vá. Mas é importante que eu fique aqui 10, 15 minutos, às vezes, passeando ele e deixando ele preparado mentalmente para subir a energia do trabalho. Então, se eu tivesse montado, quem conhece o Bolero sabe que ele, o Bolero é um cavalo que precisa se aquecer. Quando monta na loucura com ele e já sai, meu, para trabalhar ele é muito difícil. Então, eu monto, rédea solta, passeando, vou pensando um pouquinho no que eu tenho que fazer, vou desengajando um pouco o meu quadril, né? Vou soltando o meu quadril e descontraindo um pouco na cela, acompanhando o meu cavalo. Começo a pilotar ele nas questões de direção. Posso vir para cá, posso vir para cá, né? Enfim, círculo e assim vai. E aí eu posso começar a pedir um trote. Ah, mas eu não vou na pista, eu faço cavalgada. Ótimo, ande seus 10, 15 minutos a passo para daí você pegar a marcha. Experimente, você vai ver a diferença. Para eu pedir o meu trote, não adianta eu pedir, né? Dar um susto nele para trotar, mas sim pensar para frente e ele vai comigo para frente. E sempre no trote elevado, se você tem um cavalo de trote. Por quê? Para você dar tempo do dorso do seu cavalo terminar de se aquecer. Perceba que está um trotezinho, praticamente o quê? Arrastado que eu falo, né? Praticamente bem trotinho mesmo, bem sossegado. Então o que eu começo a buscar? Um trote tranquilo, ainda cuidando só da direção. Veja que a minha rédea está super solta. Ah, mas meu cavalo quando eu pego o trote ou quando eu pego a marcha, mesmo na pista, ele sai correndo e eu tenho que se agarrar na boca. O que você pode fazer para controlar essa velocidade? Um simples círculo, olha o que vai acontecer quando eu fizer o círculo. Ele pegou passo. Ou seja, o seu controle de velocidade não está aqui, mas está aqui. Quando você controla a garupa, o que é o círculo? Vou fazer bem aqui de frente. O que é o círculo fechado? É o desengajamento da garupa e ele pega passo. Se você estiver em um trote muito rápido, esse trote vai diminuir. Nós vamos ver daqui a pouco. Se você estiver em um galope rápido, também vai diminuir. Controlando no círculo. Ah, mas então eu tenho que ficar na cavalgada ainda em círculo, porque o meu cavalo, o seu... Treine o seu cavalo, meu amigo. É aí que está. Por isso que existe o treinador. E por isso que existe o treinador bom e o treinador ruim, né? Troto. Tem um vídeo aqui na TVUC sobre trotar na diagonal correta. Volta aí no histórico de vídeos que você vai encontrar. Não quero ficar colocando mão na boca. Vou cuidar um pouquinho mais de direção. Aí, vou dar uma aumentadinha para ele também não ficar muito lerdinho. Muito se arrastando. Já faz uns minutinhos que eu estou trotando. Já posso exigir um pouquinho mais dele. Posso pedir para ele voltar para o passo. Caminho um pouquinho a passo. Diz que aquecer. A gente está numa... Numa... Era... Tão preocupada com saúde. Com o bem-estar das pessoas. Corridas, alongamentos. As funcionais, os ginásticos funcionais. Faça com o seu cavalo, cara. Vou voltar para o trote. E ali embaixo eu vou pedir o galópio. Vou encostar a minha perna de fora. Deu uma preguicinha nele. Apertei de novo. E vamos embora. Está vendo que está um galopão muito abertão, feião, né? Todo mundo já viu aqui o bolero num galopio muito mais bonitão, reunidão. Daqui a pouco vocês vão ver. Porque eu ainda estou na fase de aquecimento. Aí. E aí. Isso. Posso exigir um pouquinho mais. Virei aqui. Vou voltar para o trote. Aqui. Ele ainda está... Ele ainda não está desordenado. Ele ainda não está ordenadão, né? No trote. Ele está meio esparramadão. Vou pedir um galopio aqui. Aí. E vamos embora. Ah, mas eu gosto do meu cavalo mais fogoso. Eu gosto do meu cavalo mais arisco. Eu gosto do meu cavalo... Cara. O mais bonito é você ter um cavalo que sobe e que desce a energia dentro do que você quer. E não o fogoso. Na minha opinião, pelo menos. Outro dia um cara me mandou uma pergunta. Que o cavalo dele é um garanhão, mas não é fogoso. Ele queria o cavalo fogoso. Está louco. Eu não quero um cavalo fogoso. Eu quero um cavalo tranquilo. Aí. E agora, olha o que eu vou começar a fazer. Eu vou começar... Eu vou jogar a minha rédea aqui para uma mão em cada rédea. Só para vocês verem uma seção minha aqui com ele. Aí. E vou começar a encostar aqui. E ele começa a me dar. Lembrando que isso é assunto para outro vídeo. Flexão de nuca. Olha como ele ficou mais bonitinho agora. Mais organizadinho. E eu posso ir soltando a rédea. E o que eu estou aqui é só com a minha rédea encostadinha. É só um contatinho. Para ele se manter aqui. Porque às vezes eu preciso dele assim aqui. E vou fazer um círculo. Aí. Vou fazer um pouquinho de galope falso. Ou seja, o que é? Eu estou galopando na mão errada de propósito. Como parte do meu aquecimento. Agora aqui eu já faço galope na mão certa. Eu vou fazer um galope falso de novo. E vou pedir a troca de mão. Muito bom. Trocou. Tem um vídeo aí também na TV Oceiro. E troca de mão já. Galopinho na outra mão. Estou mais reunidinho com ele. Estou tendo que colocar um pouquinho mais de perna. Está vendo? Esperar um pouquinho mais com a minha mão. Estou um pouquinho preguiçoso. Mas eu já aqueci. Então eu posso exigir mais. Aí. Muito bom. Muito bem. O que eu fiz aqui foi aquecer. Vamos para a pergunta central do nosso vídeo. Meu cavalo dispara ou pula quando eu galopo? Então eu vou pedir o galope. Vou pedir na mão que eu estava aqui. Aí. Vamos lá. Pedir o galope. Vamos supor que o bolero disparou. Não adianta você... E ele começa a corcoviar. O que você tem que fazer? Não adianta você puxar nas duas rédeas. Aqui. Adianta você fazer isso. Ó. Estão vendo ele diminuir? Ó. Ó. Só com o círculo. Eu não mexi na minha mão. Ó. Ó. E olha o que acontece. Se eu for fechando. For fechando. For fechando. For fechando. Ele para. Por que isso acontece? Porque o seu cavalo, ele é impulsionado pelos posteriores. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Aí. Seu cavalo é impulsionado pelos posteriores. Se eu tento controlar pela boca exclusivamente, eu vou ter problema. O que eu quero? Controlar o posterior. Fazendo uma curva até ele parar. Tá? Então. Não vai ficar muito comprido esse vídeo. A gente pode falar disso em outros vídeos. Círculo para controlar a cavalo que pula ou que dispara no galope. Esse é o truque. Só que eu quis falar de aquecimento. Porque os pulos e as disparadas acontecem porque as pessoas às vezes não aquecem. Fechou? Obrigado. Se você gostou, compartilhe aí nas suas redes sociais. E siga as nossas redes sociais. Facebook, Instagram. Convide seus amigos para se inscreverem nesse canal aqui que é a TVUC. E aí vai também no canal chamado Cavalo e o Tubano da Rafinha. Que é uma veterinária que está dando dicas legais também sobre cavalo. Beleza? Um abraço.